E aí pessoal, hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal que é o SKT BR Responde. Vocês pediram muito pra gente fazer e a gente não fez simplesmente porque a gente não fez, mas hoje a gente vai começar a fazer. E como o nome já diz, a gente vai responder as perguntas. Responder perguntas de vocês e a gente postou no Instagram, então é muito importante que vocês sigam o nosso Instagram, o SKT BR, que vai estar aqui ó. Duvido de você colocar aqui, Ivan, assim ó. Então a gente vai responder as perguntas de vocês aí. A gente selecionou algumas aqui, mentira. Tem bastante perguntas. Uma manobra preferida de vocês, qual é? Atualmente, a partir de antes de ontem, é Prontside Crooked, que eu aprendi, eu gosto muito de mandar ela. Mas, o pessoal já deve ter percebido, eu gosto muito de dar a City Big Spin. É, não tem manobra preferida, não. Tem manobra que é mais fácil e tipo, que eu gosto, que é kick. É, eu também tenho, eu também... É mais fácil e eu gosto de mandar, mandando tudo. Ah, mas normalmente a favorita é que você tem uma facilidade de mandar e você não se estresse tentando ela. É, eu gosto do Viral Flip e gosto do Frontside Flip também. Porque tipo, se você sabe uma manobra e você fica tentando ela e não acerta direto, vai ao direto, mano. Mas eu não gostava. Mano, vocês são patrocinados pela Zero ou são o flow da marca? Um salve pra Paraíba como pediu aqui. Mas enfim, nenhum dos dois, cara. Hoje em dia tem esse negócio de influenciador digital, que você é o cara que divulga a marca pra um público grande. No caso, o patrocínio não é nosso, é do canal. É, exatamente. É o canal que tem parceria com a Zero e a Asphalt. Não temos ainda, mas estamos trabalhando nisso. Cara, eu falei que podia perguntar qualquer coisa, aí olha o que que nego pergunta. Se eu bater um flip na base de rio e o sol estiver no leste, quantos cachorros comem alface? Eu acho que são seis. Acertou. Fico com quinze. Acertou, bebê. Fala, é pra vocês? Aqui é pra você, é pra aprender. É, marcosburini.skt. Com quantos anos vocês começaram a andar de skate? Eu comecei com nove. Eu comecei com quinze. Acho que treze anos. Comecei com nove, mas só fui da Oli com dez. Cara, é muito difícil. Viteias. Por que o Ivan tá sumido? É porque eu não tô conseguindo conciliar muito bem trabalho com dois canais, com banda, com um banda não. Enfim, tá muito difícil conciliar o tempo, aí eu tô um pouco sumido, assim. Eu fico só mais por trás das câmeras e editando depois, entendeu? E aí já responde uma pergunta que bastante gente tá fazendo, que é da frequência dos vídeos do canal. Foi por causa disso? É, já responde que o Ivan que edita os vídeos, a gente até editou alguns da turma e vai se esforçar pra editar outros vídeos pra sair mais vídeos pra vocês. Mas os vídeos que dependem que o Ivan edita acabam demorando pra sair por causa de tempo. Sim. Não porque ele não quer. Não é fácil. Quando você é um adolescente de quinze anos e você não precisa fazer nada na vida, é muito fácil fazer vídeo, porque você tem o tempo inteiro pra fazer vídeo. Mas quando você começa a crescer, faculdade, trabalho e essas coisas, você passa a não ter mais tempo e aí fica tudo mais difícil. Ou você joga bingo ou você toca sua vida. Exatamente. É complicado. Qual música você escuta andando de skate? Lois. Eu não ando de skate ouvindo música. Que isso? É, eu quase não tenho andando de skate ouvindo música também. Eu gosto muito, só que não tem estilo preferido, cara. Boto qualquer coisa e ouço. Rap, funk, qualquer merda que me anime e eu tô ouvindo e andando. Eu ouço rock. Só. PauloSKT0, que é dia viado, cara. É. Fora do skate, o que vocês fazem? Eu jogo bocha. Mentira. Atualmente eu não tô fazendo nada. Eu trinquei a faculdade, então eu apenas sobrevivo. Então, eu tô fazendo faculdade de publicidade, só que eu tô mal enrolado com ela, com o skate, com o canal, com tudo, então... Você meio que abandonou a faculdade indiretamente. Por que você perguntou uma coisa e respondeu uma coisa e respondeu uma coisa e eu não entendi? Porque tem essa, são três perguntas no meu comentário. Eu não tinha visto. Não, não pensamos em acabar com o canal. Ah, nunca pensei nisso. Teve vezes assim que ficou enrolado, tipo, de você ficar um pouco desmotivado, mas foi uma fase muito rápida. Ah, ó, tipo, bastante gente tá perguntando do SKTBR, que eram os vídeos que a gente fazia de desafio. A gente parou um mó tempão assim com o SKTBR, a gente postava de 5 em 5 meses, sei lá. Mas esse ano, 2017, sem falsas promessas, a gente vai postar bastante SKTBR pra vocês, que é um quadro que vocês gostam. A gente gosta de fazer também, gosta de filmar, só que dá muito trabalho e às vezes a preguiça vence. Mas a gente vai fazer o SKTBR aí bastante esse ano. Podem anotar e me cobrar, pode me encher o saco. Ih, tá ferrado, mas tem vários desafios. Tá ferrado. Já pretende fazer mais tatu? Atualmente não. Eu até ia fazer, mas aí sou muito novo, sou muito jovem, tenho muito o que pensar. Mais tarde eu faço. Daniel Gonçalves, 2002. Porque sometem um vídeo por mês. Quantos dias tem um mês? Quatro dias? É, eu não entendo porque o pessoal fica comentando isso. Porque a gente posta, a gente tenta manter uma frequência de dois vídeos por semana, oito vídeos por mês. Nesse final de ano, pra começo, a gente se enrolou um pouco. Mas a gente quase sempre posta dois vídeos por semana. E quando não posta, é um por semana. É, não sei porque o pessoal não acompanha, não sei se eles são irônicos. Mas é, então, por isso que é importante vocês ativarem a notificação do YouTube, que é o sininho. Que logo quando a gente postar o vídeo, você vai receber, assim, uma notificação no seu celular ou no cantinho do computador, assim. Então, ativa o sininho que vai estar aqui embaixo, no inscrever-se, que você vai receber nossos vídeos. E não vai ficar perguntando porque a gente só posta um vídeo por mês. Sendo que a gente posta de seis a oito. Bruno 321 Quando começaram a andar de skate, vocês se aspiravam em quê? Quando voltam a fazer o quadro, fail no Skatista BR. Eu tava separando os vídeos hoje. Mas não tem quase nada, vocês não mandam. É porque, assim, tem mó tempão que a gente não posta esse quadro. Mas não é porque nesse tempo todo vocês desistiram de mandar. Porque realmente é desistível, já que a gente ficou esse tempo todo sem postar. Mas é que chegou um momento, enquanto a gente tava postando, chegou um momento onde não tinha mais tanto vídeo. Onde não estavam mandando mais tantos vídeos. Logo no começo a gente postou. Aí a gente parou de postar, entendeu? Foi essa a ordem das coisas. Mas aí, olha só. Eu tava separando uns vídeos hoje mesmo. Eu tava vendo o fail no Skatista BR. e desde o último vídeo até esse. Os vídeos bons que eu separei. Tem um, dois, três, quatro, seis, quatro, seis, quatro. Nove vídeos. Não dá nem propronto. É, injustiça demais, né? Tem nove vídeos, sendo que o último a gente postou em agosto. Final de agosto do ano passado. Quantos anos vocês têm? Tem 27. 27? Vou fazer 27 daqui a três dias. Oi, mano. Eu tenho 19. Tenho 21. Quando esse vídeo sair, eu acho que eu já vou ter feito 27. Então, eu tenho 27 anos. Mas deixa os parabéns aí pro Ivan no comentário Que já vai ter feito mais esse E fala assim, ei Ivan, parabéns atrasado aí Mas tá ligado que é nóis Obrigado, vocês moram sozinhos? Não, Todd ou Nescau? Porra, é Todd, muito melhor Eu aguardo os dois, mano Eu também, eu não sou muito assim Tipo, radical, eu vou beber Todd Só bebo Todd, cara Às vezes eu tipo, ah, vou beber Nescau Eu bebo o que tem, mas Todd é bem melhor Qual o melhor rolamento na opinião de vocês? Aquele que gira Atualmente eu estou usando um rolamento da Zero Não tem tanto tempo que eu tô usando Deve ter cinco meses Por aí Mas eu tô usando um rolamento da Zero E ele é tipo, muito bom, é muito rápido E ele caiu na piscina uma vez Tomou chuva uma vez, aí ele perrujou Nem rodava, aí tipo, tá soltinho de novo E pra mim, tipo Se durar bastante é o melhor rolamento Mas eu usei o Minilogo dois anos e tipo, é bastante coisa Eu gostei desse da Zero também Mas eu já usei um Swiss Bônus que é muito bom Muito bom mesmo E o Steele? Tem preferência É tudo ruim, né? Nunca senti muita diferença em rolamento, te falar a verdade Que isso Pô, eu já... Esse da Zero é bom, mano Eu já senti muito efeito Quando eu comecei a andar de skate, eu usava uma Back 1 Quando eu ficava vendo os vídeos de skate Eu ficava, cara, meu skate não corre desse jeito Porque o rolamento era muito travado Não era Back 1 Eu lembro que tinha uma Back 1 Só que eu troquei a roda e mudou completamente Eu usava... Não, a Rod, se você andar com roda nova faz muita diferença Mas se você tá com uma roda velha E tá com um rolamento ruim e bota um rolamento novo vai fazer diferença Não Mas, nossa, eu lembro que eu usava um rolamento mal zoado Tipo, meu skate não andava nada Aí eu tinha certeza que era o rolamento Eu troquei a roda E o bicho começou a andar pra caralho Até a distrair Rafa Underline C Underline V Quais são os seus planos pro futuro? Manda salve Salve, Rafa Jean, você terá um futuro brilhante Muito dinheiro, muitos amigos, muita fama, muito brilho Muita esperança, muita luz L Rocha DM Com quantos skates formam um avião? Dois Acertou Eu acho que são 15 Acertou, ah miserável Como foi lidar com a fama? Pô, é muito complicado assim, o assédio é uma coisa... A gente não é famoso não, gente A gente passou a ser um pouco conhecido pela menosada do skate e tal, mas... Não é uma coisa que se diga, minha nossa, olha só, é o Bob Burnick É o Tony Hawk, vou jogar pra um videogame É, então Mesmo assim, eu acho que pra mim ainda foi meio estranho Mas é um negócio que você se acostuma, né? Porque é tipo... Não, estranho não no sentido ruim, mas estranho no sentido... Tipo, de eu não entender o que tá acontecendo Tipo, a primeira vez que a gente chegou no Matriz de Skate Pro, nego me pedindo autógrafo Eu falei, o que nego tá pedindo autógrafo pra mim? Gente, juntando um monte de galera assim... Cheio de profissional aqui pedindo autógrafo pra mim Tipo, eu não entendi nada, mas... Beleza, legal É uma coisa positiva E hoje em dia eu acho que eu fiquei meio paranoico Porque eu acho que todo mundo que tá me olhando Tá me olhando por causa do... É mesmo? É, tipo... Do canal, sei lá, eu não sei se eu falo ou não com a pessoa Às vezes, tipo... Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de falar Aí você não sabe, às vezes quando tá muito na cara Mas às vezes você fica meio assim Pô, será que se eu não falar com essa pessoa Ela vai achar que eu sou babaca e não sei o que Mas às vezes você pensa Pô, mas e se eu for falar e não for nada? É, o cara nem me falou isso não Na rua, na pista? É, não, na pista eu procuro falar com todo mundo Mas às vezes até, tipo... Quando eu chego num lugar que eu não ando, assim Aí tem o pessoal... É meio esquisito, sei lá Pode pedir Nossa! Tava eu, meu pai e Giovanni Aí a gente tinha acabado de... Acordar, tipo... Tava em casa, assim Tava em casa Aí eu no mercado, sem boné, igual um mendigo Cabelo desse tamanho Eu não tinha acordado ainda Aí veio a mulher do extra Ah, você que tem aquele canal de skate no YouTube, não sei o que Tipo, outra mulher, né? Aí eu, ué Aí ela chamou outra mulher, assim Maniga Trabalha lá, tá ligado? É esse tamanho É ele sim, não sei o que Aí eu, ué, posso chegar uma foto Eu quase falei Pô, deixa eu voltar outro dia aí Tô sempre aí, relato Digo que eu volto Leozinho C. Ribeiro O Ivan é o Batman? Não Ivan Como você conheceu o pessoal do SKTBR E da onde veio a ideia de filmar e editar pelo canal? A gente se conheceu na pistinha do Cafubá Que é a pistinha local aqui de onde a gente mora Rip Cafubá, que hoje em dia foi demolida Infelizmente a pistinha foi demolida aí Ano passado 2016 Por causa de uma obra aí do governo A gente se conheceu e tal E o Jean tinha feito uma página No Facebook Muito, né? É E aí me chamou pra ser moderador da página Junto com o Breno E uma outra galera que era moderadora também Só depois disso que foi surgir o canal Que a gente já meio que andava junto E aí a gente resolveu fazer um canal E é isso Na época que o Facebook bombava Nossa, a gente postava um negócio na página Ela dava tipo 10 mil curtidas É 10 mil compartilhamentos em imagem É Tipo, eu dava imagem Nem eu compartilho Nossa Igual louco Hoje em dia nem a maior página vai fazer isso Qual a maior dificuldade no começo do canal? Falar pra câmera Até hoje em dia Eu fico olhando a tela Eu não olho a lente, tá ligado? Mas eu também não consigo falar muito Olhando pra lente assim Mas eu vou acostumar Normalmente a maior dificuldade é Equipamento e qualidade Por causa do equipamento Mas a gente não teve esse problema Porque a gente é uma boa pessoa Pois é Eu já tinha equipamento e tal Porque como eu trabalho com isso Eu já tinha as coisas Então a gente meio que só pegou e usou Quando vem pra Portugal Cara, eu tenho vontade de ir pra Portugal Não sei se pra andar de skate Mas pra ir lá Falar português de Portugal Tem vontade de ir em qualquer lugar de Barcelona Mano, você é Espanha Hã? Tá falando de Portugal Mas a pergunta eu não conheço Tá, mas eu tenho vontade de conhecer Em qualquer lugar Pô, eu tenho vontade de um dia De ser pai Da Europa É que eu ia falar da Europa Falei Barcelona Um salve pra galera de Portugal Que eu sei que tem um monte de gente de Portugal Que assiste a gente Então, obrigado Um abraço Cesar SKTX Quando eu sei que as rodinhas estão boas? Se você jogar... É sério Se você jogar no chão e quicar Bastante É porque a rodinha é boa João Pedro Na opinião de vocês Qual foi o melhor lugar que vocês já andaram de skate? Qual pista, cidade, pico? Qualquer coisa? Não sei Eu gostaria de andar no jockey É uma pista boa Eu gostei Eu gostei, meu caralho Eu gostei Eu sei Porque hoje em dia Tá com tanta pista boa É mesmo Vocês não entendam nada É difícil de... Vários estilos diferentes De pista Pico Gosto da Mauá pra caramba De verdade Melhor lugar que tem pra andar de skate Eu até esqueci Da Mauá Bolevaro Olímpico Praça 15 Nova parte da 15 Parte do aquário da Mauá Se um pato Perde a pata Não deu o resto Ele fica mal com o rio Eu acho que ele fica Fica tite Ele fica triste É, é verdade Porque é um dos dois Ele fica triste Sixer Lucas O que vocês pretendem trazer para o canal esse ano? Vít Vít Rafael Hernani Underline Nigga Há quanto tempo vocês andam de patinete? Desde que eu me apaixonei por esse esporte Patinete é vida Patinete é liberdade Quem é o que mais se machuca nos rolê? Acho que Breno Só Breno Nem cai E ele só cai num pontinho da pista ali Que é tipo na fia do cachorro Tipo a cabeça raspando ali no cachorro de cima, sabe? Qual o skatista preferido de vocês? Com certeza o Luan e o Oliveira Já gostaremos Eu acho que o meu skatista favorito sempre vai ser o Ben 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 Vitor Duarte Os três moram no mesmo condomínio? Não Guilherme Ponto Underline Souza Porque o Breno é estranho Qual a marca dos seus shapes atuais? Qual é a marca dos nossos shapes atuais? Qual é a marca atual dos nossos shapes? Ou a atual marca dos nossos shapes qual? Zero Não dá pra ver Zero Qual o obstáculo que dá mais medo pra vocês? Eu senti muito medo quando eu pulei a... El Toro É mentira, tá gente? Eu não pulei Eu tenho medo de correr mão quadrada desse ano Redondo eu... Eu prefiro redondo pro quadrado Sei lá, parece que você vai encrochar um pouco pra me virar assim Você vai bater de testa aí Qual foi a trick mais difícil que vocês já voltaram até hoje? A minha foi o Dolphin Só voltei daquela vez e depois nunca mais Eu acho que foi o rasteio de bag também Porque eu voltei poucas vezes F Rokama Vocês são baladeiros? Eu não, eles dois sim Eu não sou baladeiro não Vocês são baladeiros Eu não sou baladeiro não Só os meus finais de semana Na balada Vocês são baladeiros Mas eu tenho minhas responsabilidades Ivan Underline Go 10 Kachau Com quantos começarão a andar de skate? Não, andar Com quantos começarão a andar? Eu acho que... Começarei a andar com três Com três depois de amanhã Se eu falar que tô mentindo e for uma mentira é verdade? Lil Young Lone Não sei falar Lil Young Glones 412 Precisava desse 412? Porque... Será que existe outro? Lil Young Lones? Vou perguntar, mas tô ligado que nem vai aparecer Vocês têm algum tipo extraordinário De plano para o canal para este ano? Que extraordinário De extraordinário? Não sei, cara Mas aí, ó Você apareceu Reginaldo Underline Molusco Olha o gás Oh, gás! Strauss Strauss Strauss, Bernardo Por que vocês não fazem mais vídeo na quadrinha? Porque não precisamos mais dela Tem uma pista Não é nem porque a gente não precisa Lógico que quando não tinha pista A gente andava na quadra Era um lugar que a gente tinha tranquilidade para filmar e tal Mas chega uma hora que fica meio batido também, né? De você estar filmando no mesmo lugar Sim Muita gente reclamava, tipo Ah, vocês ficam andando nessa quadra aí, não sei o quê Agora que a gente saiu, a gente não grava mais Ah, o pessoal sente saudade também Que é das antigas, mas... Primeiro é bom deixar claro por que a gente gravava lá, né? As pessoas achavam que a gente gravava lá Porque a gente era playboy de condomínio Porque a gente queria ficar andando em condomínio Mas a gente só gravava aqui, na quadra Porque na quadra era silêncio E era o único lugar com um chão bom Que a gente podia andar O chão era bom, era silêncio Vazio, só a gente comprou várias cidades Pra fazer o que a gente quiser Então os vídeos rendiam A gente conseguia gravar os vídeos rápido e tal Não tinha ninguém atrapalhando E a gente não atrapalhava ninguém também Por isso que a gente gravava aqui Meu skateista soltando as duas lâminas O que eu fumo? Meu skateista soltando as duas lâminas O que eu fumo? Batalho Procure um fonoaudiólogo Procure um afono Pedro Underline A1 Qual o vídeo preferido de vocês do canal? Eu teria que reassistir muitos vídeos do canal Pra eu escolher o preferido do canal Mas assim, recentemente eu acho que meu preferido É o de Halloween que a gente fez Que inclusive nem teve tanta visualização E foi um dos vídeos mais trabalhosos Que a gente já fez na vida Que não teve tanto reconhecimento Mas assistam aí A gente vai deixar o cardzinho bem Não sei se foi o mais trabalhoso da vida Porque os SKTBR dão mais trabalho Aham Mas foi bem trabalhado Foi fantasiagem A gente foi até longe Pista à noite Verdade A pista fechava Então deu trabalho Verdade E o meu vídeo favorito foi o Night in the Life 2 2 Na Marina Na Marina Que foi bem legal Depois acompanha aí Vai estar o card aí também O meu preferido foi o SKTBR 9 E... É o do Breno Nigga lá Assista de novo No stack Bom, acho que já tá bom de comentários por esse vídeo Se você quiser perguntar alguma coisa Pode comentar aqui embaixo nos comentários É... Segue a gente no Instagram Porque as perguntas desse vídeo A gente pediu pra mandarem pelo Instagram Então segue a gente lá Porque muita gente não sabe Que a gente tem Instagram Então vai estar o link na descrição Pra você seguir a gente E... Aquela história Clica no sininho Pra receber as notificações Pra receber todos os nossos vídeos Porque agora o YouTube Não manda mais vídeo pra todo mundo E isso é uma droga Tá achando que é ele que manda Mostrar quem é ele Muito obrigado por ter assistido o vídeo A gente espera que você tenha gostado E... É isso Valeu Quer falar alguma coisa? Não Tchau, gente